O que é que está ali? O papai esqueceu de fazer gel. Passou gel. Passou gel, papai. Não. O Guilherme odeia ficar sem gel no cabelo. Ah, gel no cabelo. Agora que eu não entendi. Tem carácter de proteção em gel. Estou trabalhando certo aqui. Ele não tem cabelo fininho, castanho. Não é um cabelo liso, caído. Ele é leve, que eu acho que ele vai ficar mais... Vamos lá ficar. Vamos lá. Bruno. Estou curtindo. Estou curtindo. Tinho. Tinho. Obrigado.